Mas aí uma coisa é você ir lá, outras pessoas curtiram, outras pessoas quiserem que gostou do seu projeto, mas outra coisa é você fazer com que aquelas pessoas que curtiram, estão lá no seu Facebook, estão lá na sua fanpage, vão lá não apenas curtir, mas contribuir. E aí a gente entende que existe uma relação de conversão em o tamanho da sua rede e o tamanho de dinheiro que ela tem potencial de levantar. Para conseguir 200 colaboradores, você precisa de um número de visitantes muito maior. Antes de você apresentar um projeto no crowdfunding, apresentar uma ideia, um projeto, você precisa ter em mente qual é o problema que você quer resolver, qual é a dor que você quer resolver. Porque isso aqui é o que é mais atraente para quem vai financiar. Essas são as duas regras básicas. Primeiro, se não atingir a meta financeira, todo dinheiro volta para o colaborador. E para toda colaboração existe uma recompensa associada. Estruturar os níveis de recompensa bem é uma grande alavanca para o sucesso da sua campanha poder acontecer. Já que o crowdfunding é um jogo de co-criação. É um jogo onde as pessoas compartilham, investem e se doam. O que ainda falta para você entrar num crowdfunding? T Ras, Bir samara. Tira 3.